Faz tempo que eu não dou uma parecida aqui, né? Então hoje a gente vai fazer um vídeo aí sobre como você pode timbrar a sua guitarra aqui com plugins, tá certo? Então, bora lá! Bom, antes de começar tudo aqui, eu vou dizer aqui pra vocês que eu vou usar somente dois plugins. São dois plugins pagos, tá? Ah, mas por que você não faz a demonstração com plugins gratuitos? Porque, cara, é aquilo. Você recebe aquilo que você paga. E como você não tá pagando, não é que o som que você vai receber é ruim, mas é que tem limitações. E o que eu tô usando aqui, eu vou te mostrar praticamente opções infinitas por um preço irrisório até, pode-se dizer. Então, vamos fazer o seguinte e bora aqui pra minha tela do Reaper. Aqui vocês estão vendo a minha tela do Reaper, né? Sem nada, não tem nada aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui umas novas tracks. Então, eu vou criar uma nova track. Eu vou multar aqui porque eu vou precisar trocar de input. Isso aqui vocês estão ouvindo, vendo aqui, é o input do microfone. Então, eu vou ter que mudar o input pro input da guitarra. E esse é o som da guitarra quando ela só tá plugada na interface de áudio, né? Porque a guitarra não foi feita pra ser tocada direto em linha. Ela tem que ser ligada a um amplificador. Ou se ela tá ligada em linha, como eu tô fazendo aqui, ela tem que passar por uma simulação de amplificador, ou de algum pedal, caixa e tudo mais. E os plugins que eu vou usar, então? Mudkiller e SL STL Tones, o Amphub. E eu vou falar aqui pra vocês primeiro sobre o Mudkiller. Mudkiller, né? É um pedal real, né? Produzido, feito, né? Pela Electri Eye Audio do Celas Fernandes lá nos Estados Unidos. Ele fez essa preza aí pra todo mundo de fazer um VST, né? De fazer um plugin pra nós. E esse plug, ele adicionou algumas coisas que não dava pra ser adicionadas no pedal. Apesar de algumas poderem ser assim, tipo, essa curva de tonalidade. Mas vamos por partes. O grande mojo desse pedal é esse Fetch. É esse Fetch, ó. Esse Mud Control. Porque isso aqui, ele vai fazer um corte em determinada região de graves que não é tão interessante assim pra guitarra. Coisa que nenhum botão de tonalidade, qualquer pedal, vai fazer. Então, isso aqui é uma região pré-determinada já de graves que você vai retirar. Quanto mais pra cá, mais ele vai tirar dessa região. Isso aqui que foi adicionado, que é a curva de tonalidade. Quando ele tá pré-setado no meio, significa que ele vai agir como Mudkiller de fábrica. Do pedal mesmo, Mudkiller. Quando ele tá setado pra cá, você vai ter um ganho de médio. E quando ele tá setado totalmente pra direita, você vai ter um ganho de agudos. Aqui você tem alguns presets, algumas sugestões de regulagem do pedal. Eu gosto dessa. E eu sempre vou colocar o Push Gain no máximo. Que o Push Gain, ele vai agir sempre aquela receita básica do Tuber Screamer, certo? Você tira todo o drive e soca volume pra empurrar a distorção. E é só isso que eu deixo aqui. Outra coisa também que foi adicionada, né? Foi esse noise gate aqui, que ele é muito preciso. Você tem que tomar cuidado com isso aqui. Porque qualquer coisa que você muda aqui, você pode cagar todo o seu som. Você pode cortar muito o sustenho. Você mesmo pode tocar normal e as notas sair cortando. Porque isso aqui é muito preciso. Então, você tem que tomar cuidado com essa regulagem aqui. Você vê que o volume da minha guitarra tá totalmente aberto. E eu tô com a mão fora da guitarra, né? Fora daqui. E a guitarra não soa nada. E isso é pra você ver o quão preciso é. E o quanto de ruído que esse noise gate aqui elimina. E isso aqui você tem que tomar cuidado. Eu já falei. Pode ser que você tá fazendo algum solo e o gate acaba cortando aí o sustenho das suas notas. Quando a gente vem pro amplificador, essa parte aqui ela funciona como uma cadeia de sinal, tá? Então, o mod killer em cima do STL ele vai funcionar como mod killer empurrando algum amplificador aqui que eu tô emulando. Aqui você tem a parte de welcome, né? O preset welcome. Quando você abre o STL, aparece isso aqui. E eu vou dizer um negócio. Quando você clica aqui, tem alguns amplificadores. Quer dizer, tem bastante amplificador aqui pra você sair testando e fazer seu som. Você tem aqui uma simulação de vintage 30. Você tem esse aqui, que eu não sei qual que é. Você tem uma simulação de warranty. Você tem uma simulação desse aqui da pivy, que eu não lembro qual que é. Você tem um fender. Então, tipo assim, você realmente tem várias opções aqui pra você mexer e ficar mexendo, né? Mais um da fender. Mais um fender. Esses eagle aqui são simulações de angles. Que nem angle fireball. Angle powerball. Aqui você vai ter um direct fire. JCM-800. Um outro da Marshall. Mais um da Marshall e tal. Então, tipo assim, você tem muitas opções. E é por isso que esse aqui é pago. E, diga-se, de passagem, ele é mais caro que o mod killer, tá? Eu não vou falar de preços aqui. Mas, dependendo do que você for fazer, até acaba valendo a pena você pagar, certo? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar já um... O que eu gosto de fazer é pegar um preset já. Principalmente do 51, 53, que pra mim não tem igual. E eu vou fazer o seguinte. Essas duas aqui a gente vai ignorar. O afinador dele e o stomp box. Por quê? O stomp box, ó. Ele vai funcionar como se fosse o seu pedal board. Que vai entrar tudo na frente do amplificador. Você tem quatro slots aqui. Mas a gente vai ignorar, porque eu já estou usando o mod killer. E o do afinador é óbvio, né? O afinador tem que ser a primeira coisa da cadeia de sinal. Virtualmente falando, a primeira coisa da cadeia de sinal que eu tenho aqui é o mod killer. Então, esse afinador não vai funcionar com precisão, porque já está entrando um outro som distorcido, com equalização diferente. Não está um som 100% puro. Então, a gente vai ignorar também, porque ele não vai dar uma afinação precisa pra gente. Amplificador, então. Eu desliguei aqui o stomp box e eu vou aumentar um pouquinho a distorção, tá? Não tanto também pra não ficar tão abelhudo. E eu vou diminuir o volume, porque também o volume está alto pra caramba. Gabinetes. É aqui que você vai fazer o seu som, tá? O amplificador, ele é importante, tá? Mas não é... Mas o pote de ouro mesmo está aqui. Porque isso aqui, os falantes e os microfones, é o mojo do seu som. É o que mais vai fazer diferença no seu som. Não é guitarra, não é amplificador. São microfones e caixas. Aqui a gente tem a opção de deixar o microfone perto ou longe do falante, o ângulo do microfone, o filtro de high-pass e low-pass e a ressonância da caixa. É por isso que eu falo que esse aqui, ele vai ser caro, mas ele tem, olha, infinitas opções, ó. A quantidade de impulso responses, né, de falantes gravados com mais diversos microfones, ó. Desde o clássico SM57, 241, 421, condensadores. Você tem uma opção infinita aqui de coisas, que você vai poder modelar seu som e, tipo, puta... Só pra você ver, ó. Eu vou tocar um riffzinho aqui e do porquê que você também é uma... E que aí também já entra como uma dica de mixagem, você vai ter que fazer duas tracks. Porque uma track só, ela vai soar magrinha, ela vai soar ruim. Ah, mas tá suando bem. Não, não tá suando bem. Aí o que você vai fazer, ó, você vai jogar esse pan pra cá e aí você vai criar mais uma track. E olha só, você vai empurrar tudo que tá aqui, você clica, segura e pode empurrar pra cá. Então, quando você faz isso, você criou duas tracks de guitarra. E você tem que gravar duas vezes. Não adianta você fazer, copiar e cola. Você tem que gravar duas vezes, tá? Então, que nem vocês ouviram o som, né, que tá saindo. Né, quando a gente bota, né... Vamos agora fazer um negócio direito. Se tom um lado pra cá, você vai gravar. Não adianta você fazer um negócio direito. Quando você já tem essa track gravada, você vai gravar outra do mesmo jeito. Só que aqui, no caso dessa música aqui, você vai fazer a parte normal da guitarra. Você vai fazer uma dobra, mas que elas vão fazer, no contexto de mixagem, funcionar, velho. Então, depois que você criou uma aqui, e mesmo que eu toque a mesma coisa, ela soa diferente. Quer ver? Se liga. Ela soa diferente. Ela não vai soar como se tivesse realmente duas guitarristas tocando na mixagem. Ela soa diferente. E mesmo que se eu fosse tocar também a música do jeito que ela é, saca? Então, é assim que funciona. Não adianta você fazer copia e cola, porque vai ficar horroroso. Quer ver? Vamos só copiar e colar, então. Cadê? Copia de item. Deixa eu chegar lá no começo. Aqui. Calma. Copiei errado. Aê! Soa ruim também. Ela vai soar como se tivesse uma track só. Então, tipo assim. Não dá pra você fazer copia e cola. Você realmente vai ter que gravar duas vezes a mesma coisa. Certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo.